A questão do clima passou a ser uma coisa muito importante para o Brasil. Porque já está claro, hoje ninguém tem mais dúvida, a ciência já provou de que o clima está mudando. Está mudando para pior e vai causar transtornos aos habitantes do planeta Terra. Está chovendo demais onde não chovia, faz seca demais onde não fazia, terremoto, furacão, coisa que a gente não tinha. Então, o que acontece? Veja, nós temos que discutir duas coisas muito importantes hoje. A transição energética junto com a transição ecológica. E o Brasil tem um potencial excepcional. Eólica, solar, biomassa, hidrogênio verde, hidrogênio de cana. Há uma perspectiva fantástica do Brasil. O que é que nós queremos? A gente possa se desenvolver e gerar emprego para as pessoas que moram na Amazônia. Os indígenas, os pescadores, os povos ribeirinhos. São as pessoas que vivem em comunidades. Não precisamos fazer com que essa gente tenha dignidade na sua vida, ganhe salário, ganhe uma renda razoável.